Essa quadrilha gigante que furtava, roubava toda essa mercadoria, depois misturava com outros produtos. E tudo isso, o mais impressionante é que ia para as lavouras, seriam jogados esses produtos no nosso alimento. E aí está a resposta, se vê, para muitas doenças. São produtos sem nenhum tipo de procedência e uma quadrilha gigante. Inclusive a polícia conseguiu encontrar galpões, né, onde essas mercadorias eram guardadas. O delegado está aqui comigo, doutor. Realmente ele chama atenção a quantidade, parece uma fábrica ali, não é? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos que nos assistem. Na verdade é uma fábrica. Todos esses produtos que vocês estão vendo aí são produtos falsificados. Num dos galpões, nós conseguimos identificar quatro galpões. Num deles tinha toda a estrutura com maquinário que é utilizado na própria indústria, nas fábricas que fazem a mistura desse produto. Esse produto é fruto de roubo de cargas e roubo em propriedades rurais. Em São Paulo, em Minas, no Tocantins, aqui em Goiás. A investigação começou há um ano e dois meses atrás. A investigação é essa que a gente denominou piratas do campo. Em razão dessa situação envolvendo esses furtos, eles pegavam esses produtos, levavam para esses galpões. Um litro desse produto transformava-se em 20 litros. O proprietário rural que comprava esse produto e levava esse produto para a sua fazenda não tinha a mínima ideia de que se tratava de produtos falsificados. Doutor, é uma quadrilha muito grande, inclusive envolvendo fazendeiros que também se envolviam em tudo isso aí. E a gente observa, delegado, que hoje se perdeu, de fato, quando a gente vê esse tipo de notícia, o amor pelo próximo, né? Até porque a gente sabe que esse tipo de material leva um risco muito grande para quem consome esses alimentos. E eles não estão nem aí. É verdade. Principalmente, Fred, no que se refere a essa situação que você ressaltou. O proprietário rural, o fazendeiro que compra esse produto, compra achando que é um produto lícito. E aí ele joga na sua lavoura, quando ele, ao final da produção, ele vai perceber que ele perdeu praticamente todos os seus alimentos, a produção. O que chega até a mesa do consumidor é um produto que pode ter modificações químicas, orgânicas, biológicas, que pode afetar o organismo humano, sim. Nós estamos fazendo, inclusive, levantamentos nesse sentido para trazer isso para dentro da investigação. Mas a organização foi toda ela desestruturada, com os químicos presos, com o fazendeiro envolvido preso, com o dono de loja que revendia e lavava o dinheiro também preso. A investigação vai continuar no que se refere à lavagem de dinheiro e outras atividades delitivas praticadas pelo grupo criminoso. E nós teremos aí, também, provavelmente, ainda, dentro do mês de fevereiro, a prisão de mais pessoas. Olha, Silvia, a gente está mostrando para você, telespectador, toda essa estrutura montada pelos criminosos. A gente percebeu ali, também, o policial desmontando ali o capetinha. Ou seja, tinha, também, assalto a caminhão, roubo desse material legalizado, material original, para depois ele ser transformado aí, a cada um litro, em 20 litros. É o que a quadrilha utilizava. A gente parabeniza o trabalho da polícia. É um trabalho que parece que não tem fim, né, Silvia? Porque a gente mostra, 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 e os caras brotam do chão para dar trabalho para a polícia. Meu Deus do céu, Fred Silveira. Obrigada, obrigada, viu, doutor, pela presença também, com o nosso companheiro aí, Fardado. Obrigada, de verdade, pelas informações.